Olá, olá! Oi! Tudo bem? Hoje vamos iniciar mais uma entrevista dentro do meu canal carrosparradas.com e hoje temos uma pessoa muito especial para mim, Celso Malazzo. Olá Celso! Oi Carlos! Obrigado por momento. Isso, então o Celso é uma pessoa que trabalha dentro do mercado, de redes de mercado, portanto é um empresário. Estamos envolvidos por coincidência no mesmo projeto, estamos a trabalhar no mesmo projeto de negócios e cruzámos há uns meses que a gente se conhece e tem sido uma pessoa que eu tenho apreciado muito o seu percurso e o seu processo, é uma pessoa que eu tenho uma grande consideração porque ele tem-se demonstrado um grande profissional, uma pessoa que sabe muito sobre a sua atividade, uma pessoa que é muito comprometida com o seu negócio e com os seus sócios e com a empresa, portanto é uma pessoa, é um exemplo, um exemplo que eu gostaria de falar e de apresentar e gostava que ele, pronto, trocar aqui umas palavras, conhecermos um pouco melhor, vocês, o meu público conheceram o Celso e está tudo bem Celso então? Pronto para começar, certo? Ok, tudo bem Carlos, eu quero em primeiro lugar saudar a CIC que está aí nos vendo e agradecer ao Carlos Barada por, primeiro, por eu ter o privilégio de conversar com ele, acima de tudo o que ele falou de mim, eu admiro muito a ele, além de ser um pai de família brilhante, ela é um profissional delicado, visionário que, por acaso, estamos a trabalhar num projeto juntos, além do mercado, e ele tem sido um homem implacável, trabalhador, e Carlos Barada, eu sinto-me honrado e privilegiado por estar a trabalhar na mesma equipe consigo, ok? Sim, quando nós temos um bom projeto, atraímos boas pessoas, não é? Ok, sim, 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 é incrível, mas vamos lá, como eu disse, meu nome é Celso Malazzi, eu conheci este projeto há sensibilmente seis anos, mas de lá para cá, há uns cinco anos, vou dizer assim, eu não havia pedido isto muito a sério, porque eu não havia me lançado, você não queria fazer esta atividade como se fosse uma coisa extra, uma coisa simples, coisa, sei lá, mas uma vez, foi no ano passado, eu me veio um insight, uma inspiração tal, tipo, ou você faz isto com profissionalismo, dedicação e entrega total para ter resultado, ou você faz isto aqui nas brincadeiras, como lazer, e nunca terá resultado. Quando veio essa mensagem na mente e eu comecei a avaliar, eu descobri que todo o tempo que eu estive a fazer este negócio e sem ter resultados, isso foi causado pela falta de entrega, pela falta de empenho, pela falta de dar o meu máximo até alcançar resultado. E é incrível que há seis ou sete meses que eu tenho estado a me dedicar ao máximo, que eu tenho estado a dar o meu melhor, os resultados são fantásticos. Fora dos ganhos financeiros, né? Mas a transformação em mim, e eu vejo isso na minha equipe, nas pessoas com quem eu trabalho, é incrível. Então, como profissional, estou a trabalhar dessa maneira. E há, Carlos... Então, é uma coisa que tu sentes, é muitas pessoas que entram neste tipo de projetos, eles não encaram este conceito como uma alternativa, mas apenas como hobby ou como... Vamos inscrever, vou me inscrever e vou ver o que é que isto dá. O que vai dar, já, já, já. Exato. E a outra coisa que acontece é que muitas pessoas, quando entram no marketing muito nível, eles, por causa da nossa programação, muitas pessoas são programadas, que antes de entrarem em um trabalho, ok? Aliás, há duas formas. Primeiro é que nós fomos programados para encontrar um emprego. Exato, exato. Mas antes desse emprego, temos que ser formados para poder trabalhar, adquirir competências para poder aplicar trabalhar lá. E no marketing muito nível, isto aqui é um negócio. E porque muitas pessoas têm mentalidade de empregado, quando entram cá, pensam que vão ter resultados com mentalidade de empregado. E uma das coisas que me foi muito útil, por acaso, nesta equipe, foi a mudança do mindset. Eu comecei não mais a pensar como empregado, mas como empreendedor. E comecei já a realizar atividades de um empreendedor. E é aí onde surgiu o resultado, é aí onde começaram a aparecer os resultados. Então, a mudança do mindset também é algo fenomenal e muito importante. E como é que tu conseguiste passar esse estágio? Ou seja, quando tu entraste, entraste com essa mentalidade de empregado, não é? Nós somos formatados desde a escola, na família, na sociedade, somos formatados para um emprego. E qual foi o teu processo? O que é que levou a essa mudança? Nós temos aqui dentro uma série de ferramentas, são ferramentas mentais que nos ajudam a crescer, nesse sentido. Qual foi o teu processo? O que é que... Quando foi aquele momento em que tu, pumba, fez um clique, espera aí, há aqui qualquer coisa que eu não tenho estado aqui a gerir bem. Qual foi o teu processo? O que é que ferramentas é que tu usaste para mudar? Essa é a tua mentalidade. Ok. Conforme eu dizia antes, muitos entram aqui. E eu também entrei aqui depois de ter trabalhado cerca de 11 anos como professor. Então, como vejo, o professor é formado para dar aulas depois. Ele só sabe que tem que acordar e dar aulas, depois tem salário. Eu tenho essa mentalidade. Mas uma coisa que eu sou profundamente grato hoje foi ao sistema educativo que a companhia, a nossa equipe tem desde o nível mais alto até o nível mais baixo. Então, o sistema educativo que é o conjunto de ferramentas, livros, áudios, vídeos, seminários, cursos. E tem um sistema de coaching e mentoria personalizado. E eu, pessoalmente, sinto-me muito agradecido por ter tido o José Carlos Loureiro, um homem que eu agradeço de fundo do coração. Eu sempre falo disso. Ele desempenhou um papel importantíssimo na minha transformação, na mudança da minha mentalidade. Do empregado ou trabalhador para um empreendedor. Então, esse processo começou primeiro com compromisso. É o que eu sempre digo a todos os membros da minha equipe. O primeiro passo de todos eles é o compromisso. Independentemente, principalmente no mundo empresarial, no mundo do empreendedorismo, se a pessoa quiser alcançar resultados, deve, em primeiro lugar, se comprometer. Então, depois do compromisso, a pessoa compromete-se consigo, compromete-se com os seus sonhos e compromete-se com a equipe toda. Então, daí, é incrível que quando a pessoa se compromete, sempre aparece uma solução para resolver o problema da pessoa. Sempre aparece alguém para lhe dar a mão, para lhe levantar. Quando o aluno está preparado, o mestre aparece. É isso, é isso mesmo. E foi exatamente nesse momento quando eu decidi, puxa pá, eu preciso mudar de vida. Apareceu o José Carlos Loureiro. E eu conversei com ele. E é incrível que até agora tenho as mensagens gravadas no Messenger. E eu perguntei, ok, como é que eu faço para crescer, para ver resultados? Como é que eu posso ler? Como é que eu posso estudar? Eu lembro-me do primeiro livro que ele me recomendou, como fazer amigos e influenciar pessoas. De lá para cá. De lá para cá, ele foi me recomendando outros livros, foi me recomendando cursos. Fizemos muitas sessões de coaching, sessões de mentoria. E esse processo todo de leitura, de escuta, de áudios motivacionais, desenvolvimento pessoal, recomendação de cursos, mentorias, sessões de coaching e muitas outras coisas adicionadas ao meu compromisso comigo mesmo e com os meus sonhos é que contribuiu de uma maneira única para me tornar a pessoa que eu sou hoje. Eu costumo até dizer nas minhas apresentações, a coisa que eu mais reconheço não é tanto o dinheiro que eu ganho ou o produto que eu consumo. Isso também agradeço. Mas a coisa mais importante que aconteceu na minha vida foi a mudança da minha personalidade, que é o desenvolvimento pessoal. Se eu não tivesse conhecido esta equipe, eu não seria o sucesso que eu sou hoje. É por isso que sou eternamente grato a esta equipe. Não por causa do dinheiro, como eu estava a dizer, que também recebo, mas por causa das ferramentas, por causa do processo que eles me mostraram, o processo pelo qual eu passei orientado por esta equipe para me tornar o homem que eu sou hoje. Então é algo gratificante e não tem preço, não tem preço. Isso. Não tem preço. Então, houve um antes e um depois. Qual era a tua situação? Tem dúvidas. Exato. Qual era a tua situação? Como é que tu sentias, sendo tu professor, e tinhas a tua situação, pelo menos a nível financeiro, minimamente, eu não sei a tua situação, mas com certeza que tinhas, não eras um desempregado, não eras alguém que estava numa situação precária. Ser professor, imagino no teu país, Moçambique, acredito que os professores não sejam bem pagos, e isso é geral. Aqui também, aqui em Portugal, os professores já foram melhores, já tiveram, já era uma profissão melhor, agora já também, já é uma profissão um pouco mais precária, que ao menos trabalham muitas horas para aquilo que deram. Mas, o que é que, o que é que tu sentias, tu não estavas acomodado com a tua situação, não é? Então, o que é que, o que é que tu, o que é que tu já procuravas? Procurá-vos alguma coisa, ou este projeto, este negócio, veio-te cair à frente, e tu, de repente, descobriste, uau, existe aqui qualquer coisa. Como é que isso aconteceu? Bem, houve, houve muitas coisas, mas, há uma coisa que eu sempre medito nela, que é, que é a voz do coração, a voz interior. O que aconteceu é que eu comecei a trabalhar em 2010, se não me engano, e na primeira escola onde eu trabalhei, eu, da Ravas, eu estava lá, na sala de aula, e algumas crianças chegavam atrasadas, era uma zona rural, em Xibuto, quem esteja a me ver, Xibuto, Correia do Gás, em Moçambique, na zona norte, é uma zona muito quente, e eu trabalhava de tarde, e eu ouvia crianças a entrarem na sala. Eu tinha duas opções, ou me zangar com o aluno, porque está atrasado, perdeu a aula, ia até bater, e a outra era olhar para a criança, e eu me colocar na posição da criança, e perguntar, por que é que ela atrasou? E o que mais mexia comigo, é que num calor de 35, 40 graus, a criança chegava, uma hora atrasada na sala de aulas, descarsa, num chão pedregudo, de pedras mesmo, quente, a criança chegava descarsa, a transpirar, com livros na mão, e não tinha pasta, estava ali, cansada, e eu olhava, eu sentia uma dor muito profunda, e a questão que me vinha naquele instante era, como é que eu posso contribuir para apoiar essas crianças? Mas era tão mal para mim essa pergunta, porque o meu salário naquele momento, não era suficiente até para cuidar de mim mesmo. Então, eu tinha vontade, de apoiar alguém, ajudar alguém, servir, ok? Ser útil para alguém, mas nem para mim mesmo, não tinha condições. Então, eu sempre pensava, puxa, que tal se encontrasse uma maneira de trabalhar, e fazer um pouco mais de dinheiro, não é? E usar esse dinheiro não só para mim, mas também para aquele que necessita. Eu sempre me lembro daquelas crianças, de lá do mato, de lá da zona rural, que estão em condições difíceis. e depois aconteceu algo incrível no final do meu segundo ano de trabalho, uma criança muito inteligente, essa criança era extremamente inteligente, mas os pais não tinham condições de mandar a criança para a cidade e continuar com os respostos. Eu olhei para mim, puxa, se eu pudesse pagar uma casa arrendada para essa criança, pagar livros, cadernos para ela, ela ia continuar, porque ela tinha tudo para dar certo. mas continuou lá. E eu não podia fazer nada. Eu gastava cerca de 25% só de servo do meu serviço para a minha residência, porque eu vivo em Xixai, mas eu trabalhava em Xibuco. Então, mensalmente do meu salário, tirava 25% só de transporte. Depois tinha que contar... Então, era uma situação que me abalava muito, fazia-me muito mal. Foi quando eu conheci esta oportunidade. E é incrível que no primeiro dia que me apresentaram este negócio, eu não entendi muita coisa, mas eu senti dentro de mim que este é o negócio, esta é a oportunidade, que vai responder todas aquelas minhas questões de como é que eu posso contribuir para as pessoas, como é que eu posso ajudar a quem necessita. e, por fato de eu ter me comprometido já, não só com a minha vida, mas com a vida daquele que não pode, por causa da idade, por causa das condições sociais, eu estou a trabalhar e meu foco agora é todo o meu resultado aqui neste negócio. Servir, contribuir, não só para mim, mas também para aquelas pessoas, aquelas crianças necessitadas. por acaso, um dos meus projetos sociais, é mesmo construir uma coisa para as crianças escaraciadas. Então, tu tens bem definido o teu propósito, não é? É isso mesmo, servir a sociedade através dos resultados que eu alcançar aqui. E já comecei a trabalhar nisso, já comecei a colocar isso em prática e está a acontecer. E a coisa mais incrível é que lá no fundo há uma sensação de gratidão, porque nós estamos apenas a fazer este negócio para ter o dinheiro. Estamos a fazer este negócio para contribuir para o bem-estar do próximo, através dos produtos, através do dinheiro que nós ganhamos aqui, servimos a sociedade. E eu penso que o maior propósito de um ser humano aqui na Terra é servir a sociedade, através das suas possibilidades, das suas posses. É isso, Carlos. Então, mais do que um projeto pessoal, um projeto em que tu te vês numa condição de vida melhor, de tua independência financeira, talvez, ou tua liberdade, o que tu vês é a possibilidade, é a tua contribuição social, não é? É a tua possibilidade de... contribuís para a tua sociedade e através do teu desenvolvimento, do teu crescimento, da tua prosperidade, tu vês passar isso para as pessoas que te rodeiam, não é? Portanto, tens essa consciência e esse objetivo. é incrível que a minha visão, a minha missão, o meu propósito de vida se encaixa muito bem com a visão da equipe ser formada por o doutor Hermínio Nevares, que é uma visão que tem lá dentro três pilares. O primeiro pilar é o desenvolvimento pessoal. Eu sou muito apaixonado pelo crescimento, por aprender, conhecer coisas novas, descobrir coisas novas. e o segundo pilar do nosso propósito como equipe é servir à sociedade. E é onde se encaixa muito bem a minha parte como servidor. E o terceiro é a liberdade financeira. Sinceramente, toda pessoa que tem dinheiro suficiente e dinheiro capaz de servir ao próximo, ajudar ao próximo, está num bom lugar. Está num bom lugar. Então, toda pessoa que tenha vontade de crescer, aprender coisas novas com ferramentas próprias, desenhadas para o máximo nível, quando entra na equipe 100, está num local certo. E toda pessoa que diz, eu não quero ver só para mim, para ter uma casa caro, apartamento, viagens, mas eu quero servir também ao próximo, eu quero fazer alguma coisa ao próximo, nesta equipe, está num local certo. E toda pessoa que diz, eu não quero terminar reformado, doente, depender dos meus filhos, eu quero independência financeira, aqui está num local certo. Então, eu estou totalmente grato por estar aqui, estou apenas a seguir os passos e deixar o processo se realizar para a realização do propósito, o alcance da meta. Ok, então, mudando um pouco agora o conceito, ou seja, deixa de falar um pouco de ti próprio e falando no contexto africano, no teu caso, eu, há uns meses para trás, comecei a trabalhar o mercado da África, portanto, Sandi como Angola, e tem sido não é propriamente, eu não diria um choque cultural, nem considero isso, porque acho que isso é um pouco, a questão da cultura é um pouco, não digo também desculpa, mas é um pouco falta de sensibilidade. Há pessoas que têm uma forma de pensar e quando encontram alguém que pensa um bocadinho diferente dizem logo que há aqui um choque cultural, não parece, mas existem algumas coisas que realmente são um pouco diferentes, não é? Porque em África há muitos desafios, muitos desafios, começando logo pela internet, que é um grande desafio, é um pouco frustrante às vezes estarmos aqui a falar com uma pessoa e ela de repente fica sem internet e acabar a conversa ou a qualidade é muito má, mas isso não é só em África, aqui onde eu moro também a internet também não é grande coisa, mas de fato aí é um pouco pior em certas situações, eu tenho pessoas que às vezes querem entrar numa conferência ou querem participar e não conseguem. Mas também há outros desafios, para ti qual é aquele desafio mesmo a nível cultural ou de mentalidade das pessoas que tu vês que são mais difíceis de superar. O que é que um africano porque para mim eu vejo os africanos, os meus amigos de Moçambique, pessoas muito empreendedoras e têm que ser, penso que é muito mais, têm que ser mesmo empreendedoras porque têm muitos desafios na vida, mas o que é que, quais são os obstáculos que tu vês em relação a esta indústria? O que é que muitas pessoas se interessam pelo Martin Verrete mas depois não avançam? O que é que tu, qual é a tua impressão sobre isso? Bem, eu penso que o marketing o marketing e o marketing como se diz é o negócio do século XXI. Para o nosso caso, África, especialmente Moçambique, que é o país onde eu estou, as pessoas, muitas delas não estão preparadas para este negócio. E como eu disse, o que aconteceu comigo, o primeiro passo para mudar tudo até chegar no nível de preparação porque Europa, Ásia, América, todos tiveram que se preparar para isso. É o compromisso. Eu sou testemunha, eu estava no zero, eu era igual a algumas pessoas ou até era pior do que alguns moçambicanos e alguns africanos. Mas quando decidi que ia fazer acontecer, aconteceu. Sinceramente, um dos principais, atualmente, agora estamos a trabalhar muito pela internet, um dos principais desafios é a rede. As nossas redes oscilam muito, não é? Mas é um desafio. Outro desafio é a moeda, ok? Principalmente em Moçambique que a nossa moeda baixou muito, sofreu muita inflação, desvalorização, desde 2012, 13, 14 para cá. Um produto que nós adquiríamos a 100, não, a 20 dólares em 2011, agora adquirimos já 45, 48 dólares. É quase o dobro ou o dobro é a metade. então, subiu muito. Esse é o segundo ponto e que dificulta muito o nosso andamento. Outro qual é? Que é o principal, eu acho que é mesmo a mentalidade. Nós estamos muito preparados para andar na velocidade do primeiro mundo. mas, eu volto a dizer, tudo depende do compromisso individual. Porque, como disse Celso Costa naquele dia que vimos na reunião, eu disse, o líder não é aquele que depende das condições, das circunstâncias, mas o líder é aquele que cria as circunstâncias, independentemente dos desafios. Desafios existem, como estava já a dizer aqui, Carlos Baradas. Mesmo em Portugal, alguns sítios têm problemas de rede. Eu mesmo, na minha residência, aqui onde estou a gravar esse vídeo, tenho problemas de rede. Tenho problemas de dinheiro para adquirir os produtos e fazer manutenção mensal da minha conta. Ok. Tive problemas de mentalidade, principalmente para adquirir um livro. A maior parte dos livros que eu estudei para chegar aqui tive que baixar pela internet, porque é difícil comprar um livro físico. Mas, acima desses desafios todos, é preciso que haja um compromisso e compromisso mesmo dizer, ok, custa o que custar, eu vou fazer este negócio porque tenho certeza de que este negócio é que vai mudar a minha vida. E quando a pessoa se compromete aquilo que era um desafio, que era um problema, torna-se uma escada para o desenvolvimento da pessoa. Ou, é uma escada, olhamos o desafio como uma escada. Aquilo era uma escada, a solução de vencer aquele problema. Porque todo problema tem uma solução. É a pessoa de desenvolver-se. Além de dizer, como diz Robert Kiyosaki, além de dizer, eu não consigo usar, entrar na reunião porque tem problema direito. Eu não consigo fazer meu consumo mensal porque não tenho dinheiro. Eu não consigo manter 20 pessoas na minha equipe porque eu não consigo liderar. Pergunto, como é que eu faço para participar da reunião mesmo com problema direito? Como é que eu faço para fazer manutenção mensal mesmo sem ter condições financeiras para isso? Como é que eu faço para me desenvolver e trabalhar com uma equipe de 100 pessoas, 200 pessoas? Porque eu acredito que ninguém não é se preparado, mas a pessoa se prepara com as circunstâncias, com as ferramentas, com tudo que a pessoa tiver em sua disposição. Então, nós temos desafios, mas esses são os melhores desafios porque são os desafios próprios para o nosso desenvolvimento até chegarmos no patamar em que nós queremos. E é incrível como aquele ditado, é um ditado a esquecer, mas diz o seguinte, você não é, ok? Você é algo assim, tipo, você não pode ser atingido por um problema mais forte do que você, não é? Todo problema que... Yes, isso mesmo, mais forte do que o seu poder de suporte, não é? Então, tudo aquilo que nos vem como um desafio, nós temos potencial para vencer, nós temos potencial. Eu sou prova viva disso, quer seja uma doença, um problema financeiro, um obstáculo de trabalho na equipe, na sua organização, se é um problema que tu veja o quê? Isto aqui é um problema na minha vida. Põe aí na cabeça que dentro de si existe um potencial para vencer. Pelo menos aquele problema que está na sua vida, você pode vencer. Eu posso não vencer o problema que está na vida de Carlos Barada, mas o problema que está na vida de Celso Malásia, Celso Malásia tem capacidade para vencer aquele problema. e aí nós devemos olhar para aquelas duas questões. Você pode dizer que eu não consigo resolver o problema, mas também pode dizer perguntar como é que eu resolvo o problema? E aí onde vem ou uma pessoa para te ajudar ou uma mensagem ou um livro ou um curso ou um vídeo, uma coisa assim para te ajudar. Todos nós podemos vencer os desafios. Estamos a passar desafios, eu estou em Moçambique, sou prova viva disso, mas estou a fazer um negócio, estou muito grato porque a minha equipe está a crescer, está a desenvolver e estamos a andar, Carlos. É isso. Então, todas as dificuldades servem para forjar o nosso caráter, não é? Com certeza, com certeza, com certeza. É isso. Então, isso tu estás a dizer em relação à mentalidade, a essa atitude em relação aos problemas, não é só em Moçambique. É em todo lado. É incrível, é incrível. E a coisa mais boa é que quando a gente começa a, quando a gente relaxa, quando a gente fica calmo, começa a se questionar, será que este problema só acontece comigo? Não! Agora estamos a ver o José Carlos Loureiro que é um líder principal, quase, está trabalhando com mais de quantos países são 20? Eu ouvi já mais de 20 países, mais de 40 países ali no mundo. Não sei, são muitos. Mas quando ele começou, teve esses problemas aqui. É incrível, foi um momento em que, há 10 anos passados, a reina ainda estava muito caótica, mesmo, mas ele trabalhou, ele não se deixou vencer pelas circunstâncias. E nós estamos no momento de desbravar a mata, de abrir o caminho. nós devemos tomar isso aqui como um privilégio que nós temos para escrever uma nova história no mercado nacional, no sambicano, no mercado continental. Vamos dizer, o quê? Puxa, quando a África não podia, houve alguém que começou. Como diz Nelson Mandela, tudo é impossível até que haja uma pessoa que faça isso possível. Então, se agora é impossível, é que ainda não apareceu alguém que torna isso possível. Então, eu, mais alguém, podemos fazer isto possível. Sim, sem dúvida. Porque o que estás a falar é mais... Nós aqui na Europa estamos mais na zona de conforto. Ou seja, é mais fácil dizer, ter uma desculpa de que isto é um projeto que já não funciona, que é fantasia, que há muitas empresas que andam aqui a enganar as pessoas. Quer dizer, é aquelas desculpas que, no fundo, é a pessoa a dizer que não quer sair da sua zona de conforto, entre aspas, a pessoa não está confortável, mas não quer sair da sua zona. Enquanto vocês aí, se calhar, nesse sentido é um desafio ainda maior porque têm essas dificuldades, mas, por outro lado, estão numa situação em que não têm ainda pessoas a mostrar grandes resultados. Nós aqui já temos exemplos de pessoas de muito sucesso. Agora, o que nós temos hoje é universal, hoje já não é uma coisa de um país ou de outro. Aliás, nós quando olhamos para o nosso projeto, em particular, em certos países, como, por exemplo, na América do Sul, em que as situações são muitas vezes ainda piores, porque há países que nem o dólar podem circular. Eu não faço ideia como é que eles fazem um negócio, porque não podem receber comissões de fora, não podem, não sei como é que os produtos entram lá, com certeza que é muito estranho, mas o que é certo é que têm grandes pessoas com grande sucesso. Então, isso não tem muito a ver com o país, tem a ver com as pessoas, não é? E o que acontece é que muitas vezes existem pessoas com um potencial grande, um grande potencial enorme, mas que simplesmente desconhecem esta indústria. Não chegou a essa indústria lá. O que é que tu estás a pensar, qual é a tua estratégia para chegar às pessoas que tu, aos teus futuros sócios e parceiros de negócio? O que é que tu estás a fazer? Uma coisa incrível, Carlos, e um dos desafios também, além que nós estamos a correr cá, além de ser um modelo novo de negócio, um modelo novo de empreender, que não é muito conhecido, é a maneira como este negócio está sendo apresentado às pessoas. Eu, como coach, com essa pequena experiência que eu tenho, tenho lido algumas coisas, algumas pessoas aqui me ligam, Celso, aliás, semana passada umas cinco pessoas me ligaram porque é uma nova companhia que chegou em Moçambique e estão a recrutar muita gente. Então, eles me ligaram, são pessoas próximas, Celso, eu fui convidado para uma empresa, xixi, mas eles, quer dizer, e as pessoas que abordam a eles não têm muita informação sobre esse negócio. O que acontece é que as pessoas entram lá, trabalham duas semanas, mas não sabem que tipo de negócio é aquele, não sabem como é que funciona aquele negócio, isso faz as pessoas se frustrarem e desistirem. Então, Outra coisa que acontece é, as pessoas fazem esse negócio, mas não compreendem. Alguns até sabem como é que funciona a máquina de nível, mas entram em uma organização só porque querem dinheiro, querem, ok, quero dinheiro para comprar carro, ou quero aquela viagem, ou quero o bônus de uma casa, mas isso muitas vezes não nos leva a lugar nenhum. Eu pessoalmente, voltando à sua questão, o que eu faço para manter a mim mesmo na companhia em que eu estou e tento transmitir essa energia para toda a minha equipe é não vender dinheiro, não vender viagens, não vender bônus. Eu não vendo produto, mas eu vendo a visão da minha companhia, a visão da equipe. Porque o nosso objetivo não é tanto dinheiro, mas é impactar a sociedade, é transformar a sociedade, é formar novos homens e mulheres de negócio, mas que saibam fazer negócio no século XXI. É mostrar a visão, nossa visão é contribuir para o desenvolvimento individual de cada pessoa que entrar e essa pessoa contribuir para a sociedade em que ela estiver, segundo as suas possibilidades, e também alcançar a liberdade financeira, porque a liberdade financeira não é só dinheiro, é independência financeira. Mas contribui também para a liberdade individual da pessoa, para a paz, do espírito, para a tranquilidade mental. E outra coisa, falando não só de dinheiro e produtos e viagens e bônus, nossa equipe tem uma coisa incrível, que são princípios de valores. Todas as pessoas agora, como diz Maxwell, as pessoas não largam empresas, mas largam liderança. As pessoas saem de suas empresas, trocam de empresas por causa dessa coisa pequena, princípios de valores. Falta de sinceridade, falta de respeito, falta de compromisso, falta de verdade. E nossa equipe, nossa empresa tem isso aí. E são essas coisas que eu procuro viver primeiro, depois transmito para os meus elementos. Sinceridade, compromisso, verdade, integridade. A pessoa não deve ser um som profissional que usa técnicas para ganhar dinheiro, mas tem que ser também uma pessoa. Uma pessoa que sabe viver em sociedade, sabe viver com os outros, sabe se comunicar bem, sabe respeitar o próximo, sabe dizer, ok, eu vou te apoiar, por mais que tu não me deis nada em troca, é amor incondicional. Então, são essas coisas que eu vendo para as pessoas. Eu não vendo dinheiro, não vendo bônus, nem produtos, mas eu vendo essas coisas intangíveis, mas fundamentais para o crescimento de qualquer organização. Princípios e valores. E nossa equipe tem princípios e valores fundamentais. Uma filosofia fantástica para que nós vivamos mil anos. Nós podemos morrer, mas a nossa visão vai permanecer, porque é baseada em princípios e valores. É isso, Carlos. Sim, sem dúvida. Isso foi algo que sempre me tocou, porque eu também já tive uma experiência de várias, de outras empresas, mesmo dentro dessas empresas, conhecer lideranças, como tu falaste, conhecer pessoas e, de fato, marca a diferença. E isso, só quem está dentro, por fora não se consegue ver. Só quem entra dentro, conhece as pessoas, conhece o sistema, conhece toda a nossa filosofia, é que vai perceber e vai saber que realmente temos qualquer coisa diferente. E falando disso, desculpe, Carlos. Semana passada eu estava a patrocinar, estou a patrocinar uma moça que acaba de entrar na minha organização. Ela estava a dizer, Celso, eu estou entusiasmado. Eu esperava que vocês falassem só de produtos, mas vocês falaram da vida espiritual, da importância de meditar, da importância de fazer ginástica, da importância de equilibrar, de ter uma boa comunicação, uma comunicação positiva, da importância de prestar atenção na informação que vê na sua vida através de mídias sociais ou televisão, pessoas ao seu redor. Ela descobriu que o produto que nós temos, que o negócio é apenas uma parte. Temos algo mais, se nós não me demos esforço para doar as pessoas, doar um conteúdo de valor. E dia seguinte ela começou a meditar. Ela meditava, mas havia parado. Mas naquela reunião que nós tivemos online, ela sentiu-se motivada a continuar a fazer aquelas práticas, aqueles hábitos importantíssimos para o bem-estar dela. Preste atenção. Quando nós falamos de meditação neste negócio, não estamos a falar de negócio, do produto, nem de dinheiro. Mas é algo muito importante que ela ficou, puxa pá, eu quero trabalhar com vós, porque vocês são diferentes. E é essa diferença que eu partilho com as pessoas, é essa diferença que eu dou às pessoas como o meu negócio. Mas eu vou voltar um bocadinho atrás da pergunta e tentar perceber o que é que tu fazes, qual é a tua estratégia de marketing, se assim pode-se falar, para que passares essa mensagem. Sei que tu usas internet, não é? Fazes, tens, tu tens um canal do YouTube, tens as tuas redes sociais. Qual é a comunicação? Portanto, não é o conteúdo, é o formato. Como é que tu consegues lançar a tua informação? Pelo que eu estou a perceber, as pessoas que tu estás a patrocionar não são só pessoas dentro do teu ciclo de conhecimentos, não é? O que é que tu estás a fazer de diferente? Bem, eu uso tudo. Como eu disse, eu tomei a decisão de me comprometer com o negócio. E a partir de lá para cá, eu comecei a usar toda a arma, entre aspas, né? Toda a arma que estiver à minha disposição para fazer este negócio acontecer. Desde as minhas redes sociais, YouTube, Facebook, WhatsApp, através dos estados. Mas presto muita atenção também naqueles contactos normais, né? De um amigo, de um conhecido, o amigo, de um amigo. Mas tudo começa com uma conversa. Como eu escrevi num próximo, acho que foi ano passado. O segredo do Marco Mutnival é investir em amizades verdadeiras e relacionamentos sérios. Criar um relacionamento sério, mas com uma amizade verdadeira. Essa é a base do nosso negócio. Então, para as pessoas que eu não conheço, eu crio mesmo um relacionamento sincero e fortalecer uma amizade verdadeira. Para as pessoas que eu já conheço, eu apenas volto a tocar olá, tudo bem. Aquela conversa, mas ser sincero. E depois eu apresento a oportunidade. Agora, em quarentena, trabalho basicamente com redes sociais, com internet. Talvez com uma chamada eu ligo para alguém, não é? Mas o básico ou o princípio de tudo é fortalecer um bom relacionamento, uma boa amizade, uma amizade sincera. Sem falsidade, sem falsidade. Depois, apresentar uma possibilidade de alguém mudar de vida. Da pessoa olhar a vida, não apenas como ela está a viver agora, mas como a possibilidade dessas coisas. Nós podemos todos princípios de valores, servir à sociedade, desenvolvimento pessoal. E usar este produto, por acaso, que temos aí para fortalecer o sistema imunológico e algo único, é algo sem igual. É isso aí. Então, relacionamentos verdadeiros, amizade sincera. Depois, mostrar o lado B do nosso negócio. Que é aquela parte que não se vende, não se compra e não tem um outro igual. Então, tu apostas muito na comunicação direta e aprofundas essa relação, esse diálogo com as pessoas até apresentares o projeto. Isso, isso, isso. Eu penso que isso é fundamental, porque eu, pessoalmente, sou abordado. Alguém liga, pode te mandar uma mensagem, ok? Se ela só quer te convidar para uma empresa, xixi, 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 a pessoa não sabe quem sou eu, não sabe qual é o meu sonho, não sabe quais são os meus medos, qual é o meu propósito de vida. Só manda uma mensagem e nem pergunta como eu estou de saúde. Eu penso que isso é um pouco constrangedor. Então, eu faço e eu até recomendo aos membros da minha equipe, sempre invistam numa... Olá, como está a saúde? Isso é uma coisa simples, pequena, mas faz toda a diferença. Preocupar-se muito com a outra pessoa antes de querer que ela se preocupe em entrar no seu negócio. Então, relacionamento, amizade, depois apresentar uma possibilidade de ela fazer uma coisa diferente e ter uma vida diferente. Então, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa, eu tenho estado a aprender muito e certeza que nesta conversa hoje quem aprendeu mais fui eu. Porque é uma coisa fantástica que este negócio tem, é que nós estamos sempre a aprender uns com os outros e a experiência de uma pessoa tem sempre coisas que nos podem ensinar. E, para não ser um vídeo muito longo e para não estarmos aqui com uma grande conversa, hoje falámos sobre porquê marketing de rede, porque é que o Celso optou por esta indústria e penso que sim, que foi bastante claro o teu percurso, o que é que levou a tomar decisão e porquê estás a desenvolver este negócio, qual é o teu propósito, o teu objetivo, o teu sonho. De fato, é muito nobre a tua reposição. Eu lembro-me há uns, não há muito tempo atrás, um ou dois anos atrás, quando houve essa grande tragédia aí em Moçambique, foi muito visto aqui na televisão, essas tempestades, isso tudo. E, de fato, nós temos noção que é um país que realmente precisa de ajuda e a melhor forma de ajudar, na minha maneira de ver, não é dar o peixe, mas sim ensinar a pescar. E é isso que tu fazes, não é? E um projeto de marketing de rede, se for dentro de uma empresa séria, com princípios e valores, como tu falaste, que tem como objetivo realmente edificar a vida das pessoas, fazer a diferença, vale a pena. Vale a pena porque qualquer pessoa de Moçambique exatamente tem sonhos, tem objetivos, apenas precisa que da forma correta seja abordada, como o céu se faz, e és um grande exemplo, e não daquela forma que, tipo, vamos jogar, vamos à pesca e se a gente apanhar algum, ótimo. Não é assim. São pessoas que têm sonhos, objetivos e são principalmente grandes empreendedores. O que precisam é de ter uma oportunidade e o que precisa é ter também as condições para que isso aconteça. E é isso que nós estamos aqui a trabalhar, os dois e toda a nossa equipa, vamos a trabalhar de forma a criar realmente condições, condições de aprendizagem, de crescimento pessoal, de passar a informação da forma correta e criar as tais condições que as pessoas se comprometam e se tornem realmente grandes exemplos. E temos muito a aprender com vocês, eu estou muito feliz por ter como parceiro de negócios, ter na nossa organização pessoas como tu e vamos criar, estreitar, não é? Estreitar os nossos canais, aproximarmos mais e graças a Deus, ou graças ao universo, como queiras chamar, nós temos hoje esta forma de comunicar, temos internet e vamos aproveitar, ok? Vamos, vamos, vamos. Porque há muito trabalho para fazer, muita coisa que se pode fazer e as dificuldades e os problemas, um a um, vamos passando e vamos resolvendo e tenho a certeza que temos um grande futuro à frente. Com certeza, com certeza, com certeza. Não sei se queres terminar com a tua, se queres acrescentar alguma coisa, dou-te a palavra para terminares, foi um grande prazer da minha parte ter-te como entrevistado-te hoje e depois também se tiveres, podes colocar aí também as tuas redes sociais para as pessoas te contactarem, se quiserem, não é? Sei que tens, eu já vi alguns vídeos teus no YouTube, se quiserem deixar aí o nome do teu canal e das tuas redes sociais, está à vontade, Celso. Ok, primeiro eu quero lhe agradecer, Carlos, muito obrigado pelo privilégio que tivemos, que eu tive pessoalmente, de estar aqui a conversar contigo e a aprender, ok? Eu aprendi muito, eu sempre aprendo contigo, só de ligar para si, onde levamos um bom tempo a conversar, não é? Foi um tempo de muita aprendizagem. Então, para quem não está vendo, eu vou falar uma frase de Shakespeare, ele diz que uma pessoa que está vivendo, e uma pessoa que o objetivo dela nesta vida é comer, dormir e fazer filhos, essa pessoa ainda não está viver a vida, porque isso aí até um porco pode fazer, até uma galinha pode fazer, até uma cobra pode fazer. Então, eu penso que essa mensagem está muito relacionada com fazermos um pouco mais. As pessoas devem começar a pensar um pouco fora da casa. O que é que eu posso fazer além do comum, além do normal, além do que está a acontecer, ok? Começar a desenvolver, a terem uma visão de fazer uma coisa mais grande, não só para ele, para os seus filhos, mas talvez para a sociedade. E se encontrar uma oportunidade forte, igual ao marketing multinível. Mas não é qualquer marketing multinível, porque tem muitas empresas aí, com muito respeito, mas que não cuidam bem das pessoas. Tem que encontrar uma empresa e uma equipe que vai te cuidar bem, que vai te ensinar. Não só a parte técnica, mas contribuir. O que nós estamos a aprender aqui na SEM, na equipe SEM. Não só a parte técnica, mas a parte do desenvolvimento humano, que é fundamental em uma pessoa, ok? E depois, todos nós, se pensarmos que podemos, podemos. Se pensarmos que não podemos, não podemos, conforme disse Henry Ford. Então, uma vez, muito obrigado. Meus canais de Salto Malazzo, Instagram, Facebook, YouTube, basta escrever Salto Malazzo, vão aparecer lá. Eu estou aberto para sessões de coaching, mentoria. E quem quiser fazer esse treinamento ou fazer esse acompanhamento comigo, quem quiser recomendação de algum livro, pode entrar em contato comigo. Pelo meu e-mail, salto.off.malazzo. Vou escrever aqui na descrição. Malazzo com Z. Malazzo. Malazzo. Vou escrever aqui. Quem quiser alguma orientação, estou aberto. independentemente da pessoa fazer parte da minha equipe ou não, o meu objetivo é apoiar a lei e um dia dizer, puxa pá, aquela pessoa está no nível bonito, porque eu, humildemente falando, contribuí para aquilo ali. Então, é isso aí. Vamos todos crescer, vamos todos mudar o mundo com o que nós temos de mão. Obrigado. É isso. É isso. Muito obrigado, Celso. Foi realmente um grande prazer estar a falar contigo. Olha, aparece aqui o nome, Celso Malazzo, podem ver aqui. E é isso. Foi esta a entrevista de hoje. Um empresário de redes de mercado de Moçambique. Uma pessoa que está a desenvolver um trabalho fantástico. Segue o Celso. Se tu és de Moçambique ou de outro país qualquer, não importa, porque o nosso projeto é global, não é só de um país ou de outro. Aliás, a internet é global, é para todo o mundo. Portanto, faz o teu contato, entra em contato com a gente, está à vontade e nós vamos-te orientar nos próximos passos, o que é que tu deves fazer. Se realmente queres ter um compromisso. Compromisso com a tua vida, com o teu sonho. Se tens um sonho grande, luta por ele, que vale a pena. Ok? Obrigado, Celso. Foi Cás Barradas. Até à próxima. E obrigado. 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 Obrigado.